Bom dia a todos os presentes, eu quero dizer para o meu amigo prefeito Fábio Gentil, vice-prefeito Paulo Amarim Júnior, que Deus tem me dado a satisfação, Fábio, de percorrer esse estado do Maranhão, assinando ordem de serviço, inaugurando obras, mas eu posso dizer para vocês com toda a pureza do meu coração. Nenhuma inauguração que eu participei, ou que eu fiz a gestão dessa obra, nenhuma ordem de serviço assinada, ela chega perto da minha emoção, Fábio, no dia de hoje, porque hoje é o dia da nossa Caxias. O governador Flávio Dino, como disse o vice-prefeito Paulo Amarim Júnior, ele tem uma grande sensibilidade em relação ao turismo, até porque já teve a experiência de presidir a Embradu. E ele anunciou recentemente algumas grandes obras no nosso município, e aqui eu peço vênia para poder fazer um relato delas. Foi feito parceria com a Prefeitura, um hospital de referência ao Covid, ali anexo ao Hospital Geral do Gentil Filho. Está sendo já executada a construção do Parque Ambiental, ali na área do DNR. Está sendo executada a construção da Praça da Família, ali na Coab. E hoje nós estamos aqui em Caxias para assinar a ordem de serviço da revitalização da nossa Avenida Beira Rio. Fábio estava ali sentado e me perguntou, Júlio, que dia começa a obra? Eu disse para ele, ela começa amanhã. A gente assina a ordem de serviço hoje e amanhã já começamos a obra, porque a orientação do governador é que essas obras sejam inauguradas antes do final do ano, antes de dezembro. Nós temos um prazo de até dezembro para entregar essa obra. Então nós iremos começar imediatamente a obra logo amanhã. Provavelmente, Fábio, isso aqui, nós receberemos a visita do vice-governador Carlos Brandão, que vem na agenda com o prefeito Flávio Gentil e todo o nosso grupo político. Irá fazer algumas, alguns, irá anunciar alguns benefícios. O Fábio já até anunciou aqui um. E eu vou deixar para aqui, sem surpresa, que o Brandão, juntamente com o Fábio, possa anunciar no dia provavelmente dia 11, né, Fábio? Provavelmente será dia 11. E com toda certeza daqui para lá se anunciarão 15 dias e nós já poderemos fazer uma visita na execução da nossa obra da Avenida Beira Rio. Mas o fato, gente, é que eu desde que assumi esse cargo de secretário de Estado do Turismo, eu, da primeira vez que eu retornei em Caxias, assim que eu comei poça, eu fiquei dando uma nota pela cidade e eu me dizia que eu precisava dar um presente para o nosso município. Eu acho que quando algum caxiense, ele consegue galgar alguma posição, ele tem que deixar aflorar aquilo que nós temos de melhor, que é o amor pela nossa cidade. E não poderia eu passar despercebido nessa minha gestão do turismo sem que aqui a gente fizesse alguma ordem expressiva. É claro que em detrimento a outros destinos turísticos que nós temos no Estado, tais como os Leções Maranhenses, Chapada das Mesas, Delta das Américas, Caxias não tem essa relevância em relação ao turismo como essas cidades. Mas é também importante mencionar que dentro de alguns anos para cá, de alguns anos para cá, Caxias tem tido um olhar mais apurado em relação ao turismo e grande parte desse olhar mais apurado é sem dúvida em relação ao paradigma da gestão que o Fábio aplicou aqui no nosso município. Como ele diz, ele entende que o turismo é uma atividade econômica limpa, geradora de emprego e renda e era preciso incrementar o nosso município, que tem uma vasta beleza natural, uma rica história e cultura, era preciso dotar de alguns equipamentos que reforçasse essa oferta turística de Caxias. E o exemplo maior de tudo isso que eu estou falando é sem dúvida nenhuma o nosso mirante da Balaia. E hoje a nossa ação, a nossa pretensão com essa revitalização da Avenida Beira Rio é justamente reforçar toda essa infraestrutura turística que Caxias tem. Na medida que nós iremos oferecer mais um equipamento que se somará a todos os demais, tornando assim a atividade turística de Caxias mais interessante ainda. Então, essa Avenida Beira Rio é composta por playgrounds, por academias ao ar livre, por quiosques. Nós temos também uma rampa de embarque e desembarque de veículos altos. E, obviamente, que é um espaço de convivência onde o Caxias não não é só turista, mas o Caxias também poderá discutir com menos de lazer. Até porque é um bordão que a gente usa na Secretaria do Turismo e que aquilo que é bom para os turistas é bom para os marinhenses, é bom para quem vive aqui. É importante também, destacar que nós iremos fazer, na Avenida Beira Rio, dois contos estagamados. Um deles será um memorial feito de topes, onde nós iremos ali colocar a história de Caxienses ilustres. E o outro ponto, está o amado que nós iremos fazer, é uma surpresa que vocês sairão bem no dia da inauguração da ONU. Mas, enfim, gente, com o coração afetivo, com a felicidade redobrada, venho até a minha cidade, venho até Caxias dar esse presente, não só ao prefeito Flávio Dio, não só ao vice-prefeito Paulo Marinho Júnior, aos vereadores e secretários aqui presentes, mas eu venho aqui dar a minha contribuição de um Caxiense que é apaixonado por essa cidade. E nesse momento, nós convidamos ao senhor secretário de Estado de Polícia...